Olá, seja bem-vindo ao nosso canal, este é o Caligrafia DS, maior canal de caligrafia do Brasil. E aí, como anda a sua letra? O que você tem feito para transformá-la? Se você está aqui porque você precisa mudar sua letra, se você quer saber como você transformar sua letra de verdade, se você quer ter uma letra igual as que você está vendo aqui nos vídeos, você está no lugar certo. Eu sou o professor Dacia Santana, tenho mais de 15 anos que trabalho com caligrafia e já pude proporcionar que milhares de pessoas transformassem suas letras. Eu tenho certeza que se você também estiver aqui com este objetivo, você será o próximo. Caligrafia é um processo contínuo de repetições, treinamentos e de didática correta. Então, você está aqui no lugar correto para você aprender tudo isso. Pensando na facilidade e no seu aprendizado de forma mais rápida e efetiva, criamos o curso de caligrafia online, que já é o curso de caligrafia online com mais resultados em pouco tempo no Brasil. O curso de caligrafiaonline.com.br está aqui na descrição do vídeo. O curso tem duração de um ano, são mais de 20 videoaulas que são atualizadas para que o seu aprendizado seja também de forma prática e atualizada. Conheça o nosso curso de caligrafia online e transforme a sua letra. E o mais interessante, estarei contigo no mesmo grupo de WhatsApp para que você possa aprender e perguntar na hora que você quiser, compartilhar o seu desenvolvimento e tirar suas dúvidas. E, é claro, se interagir com os demais alunos. Acredite, muitas pessoas já perderam oportunidades de emprego, já perderam concursos, porque simplesmente não escreviam de forma legível. O nosso curso tem este propósito, o nosso canal tem este objetivo, deixar a sua letra legível e depois pensar em deixá-la transformada de forma estilizada para você também poder até trabalhar com ela se você quiser. Então, se inscreva no Caligrafia DS, ative as notificações, dá o like nos vídeos. Tenho certeza que o seu aprendizado será efetivo e prático, porque as nossas videoaulas estão aqui para te proporcionar um aprendizado contínuo. conheça o nosso curso e aprenda ainda de forma mais rápida e mais objetiva. A todos, o nosso abraço e muito obrigado!